O que vem à sua cabeça quando pensa em bactérias e fungos? Grande parte das pessoas associam esses micro-organismos a doenças. Mas a verdade é que a maioria deles são benéficos e vitais para a sobrevivência, tanto dos seres humanos quanto das plantas. Eles estão presentes em quase tudo, no nosso corpo, nos animais, no solo e em todos os alimentos. O conjunto desses micro-organismos e o papel que desempenham é chamado de microbioma. As plantas, por exemplo, também são repletas de micro-organismos. Esse exército invisível ajuda na proteção contra as variações do ambiente, como calor e seca, na defesa contra doenças e na captação de nutrientes e água. Por exemplo, algumas bactérias chamadas de fixadoras de nitrogênio captam esse elemento presente no ar e o fornecem para as plantas. Em plantações de soja, uma dose de 100 gramas dessas bactérias pode fornecer o equivalente a quase 600 quilos de fertilizante nitrogenado. Hoje, sabemos que as tecnologias de microbioma podem muito mais. Bactérias e fungos selecionados podem ser usados para proteger as plantas contra variações ambientais e doenças, garantindo a produtividade mesmo nessas condições desfavoráveis. Além de ajudar a economizar milhões de reais, usar tecnologias baseadas em microbioma significa diminuir o impacto ambiental e aumentar a produtividade das plantas. Mas como criar novas tecnologias usando o microbioma? Os cientistas vão em busca de novos micro-organismos nos mais diversos lugares, como desertos, florestas e outros ambientes naturais. Usando tecnologias de última geração, como sequenciamento de DNA e ferramentas avançadas de computação, os cientistas identificam os melhores micro-organismos para serem usados na agricultura. Assim, conseguem criar diferentes combinações de micro-organismos benéficos para as plantas, os chamados inoculantes. Essa nova geração de inoculantes, baseada na análise de DNA dos microbiomas, vai ajudar nos grandes desafios da agricultura do futuro, como tornar as plantas mais resistentes às mudanças climáticas, além de aumentar a produção de alimentos para sustentar a população mundial, que em 2050 pode chegar a quase 10 bilhões de pessoas. O uso do microbioma pode aumentar a produtividade das plantas, garantir a segurança alimentar e tornar o cultivo agrícola mais sustentável. É a ciência ajudando a produzir mais com menos.